Zig-Zag-Zoo 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 Os ossos das aves são pesados? Olá, o meu nome é Tiago Carrilho e sou biólogo no Jardim Zoológico. As aves para conseguirem voar tiveram que garantir duas adaptações. Uma está relacionada com as suas penas. As penas das asas de uma ave estão adaptadas ao voo, sendo assimétricas para conseguir que elas consigam cortar melhor o vento. A outra adaptação tem a ver com os seus ossos. Os ossos de uma ave são muito leves para facilitar também o voo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto